Deixar o like em 3 segundos e comentar as palavras Pokémon Inicial, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários! Então vamos lá, Trevinho, vamos contar junto pra eles deixarem o like, pode ser? Vamos lá! Então vamos lá, galerinha! Desafio do like tá valendo em 3... 2... 1... E... Consegui! Galerinha, então comenta aí embaixo, beleza? E também deixa o seu like, porque vocês pediram demais a volta dessa série, então a gente vai recomeçar ela, beleza? Só porque vocês pediram demais, mas se esse vídeo aqui não chegar a 6 mil likes, a série não continua mais, pode ser, Trevinho! Beleza, então, Alfinho! Depende deles, não depende deles, Trevinho? Com certeza! Depende, eu quero ver se vocês realmente querem essa série, beleza? Olha o cara do Voltório pra eles, Trevinho, olha lá! Olha lá! Então deixa o like aí, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Falou, rapaziada, beleza? O Alfinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, galera, a gente tá aqui pra começar uma série que, tipo assim, eu fiquei muito triste quando ela acabou, Trevinho, só que ela foi bem bagunçada, tá ligado? Ela trocou de nome várias vezes, então, agora a gente tá aqui pra recomeçar ela, pode ser, Trevinho? Pode ser, Alfinho! A gente vai recomeçar do jeito certo, mas, ó, galerinha, ela quase não continuou porque eles pararam de apoiar no meio da série, não é mesmo, Trevinho? Verdade! Então vamos fazer o seguinte, todos os episódios dessa série aqui tem que chegar a 5 mil likes em um dia! 5 likes, ó, quero ver! Se não, ela vai acabar, pode ser, Trevinho? Pode ser! Então é o seguinte, galerinha, ou a gente vai continuar o Pokémon nas alturas, ou o Skyblock Pokémon, Pokémon nas... sei lá, como você quiser chamar, depois eu vou ver o nome da série de novo! Mas, Trevinho, basicamente, agora vai ser o seguinte, se a gente for derrotado, a gente perde item, temos missões diferentes, e também vamos ter os treinadores de ginásio, que vai ser a galerinha que tiver apoio na série! Ai, 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 ai! Ih, não, vai ser tipo igual a outra, ah, enrolou acho que 6 ou 7 episódios pra chegar aos treinadores, não, 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 não! Se a gente não derrotar os treinadores no episódio, sei lá, 4, digamos, a gente começa a perder item, Trevinho! Ai, meu Deus do céu! Beleza? Beleza, então! Então, olha, você travou alguma coisa ou não? Não, eu tô aqui! Que sujo! Tá, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que quebrar essa madeira, eu acho, que não é Trevinho! Vai, vamos quebrar madeira, só que... O fim! Não, 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 não! O que é? Não, tem que quebrar madeira, sim! Você quebra ou eu quebro? Pera, 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 pera! Vai explodir um pouquinho a ilha? Pera! Ah, e lembrando, cada missão, galerinha, que eu e o Trevinho completar, a gente tem o direito de entrar no game mode uma vez cada missão completada, beleza? É, beleza! Muito, mano, não sei se a gente faz a cada duas missões ou cada uma, o que você acha, Trevinho? Olha, você quem manda, Alfinho, eu... Então, vai, é o seguinte, a galerinha vai comentar, quem quer que seja a cada uma missão, comenta o número um, e quem quer a cada duas missões que a gente completar, comenta dois, pode ser, Trevinho? Beleza! Então tá, pega as madeirinhas, que eu vou tentando quebrar isso daqui, padou pra sempre, e Trevinho, eu quero saber qual é o seu pokémon inicial daqui a pouco, viu? Você não viu ainda? Eu ainda não vi o seu pokémon inicial! Tá, beleza! Cara, parece que não vai dropar arvorezinha... Espera, espera eu quebrar aqui, Alfinho! Beleza, agora é sim! Parece que não vai dropar arvorezinha... Agora vai, agora vai! Será? Dropa um, por favor! Por favor! Olha, dropa um! Mas é um, beleza, guarda no baú! Guarda no baú! Meu Deus, isso é muito lindo! Na verdade, a planta é no lugar ali, Alfinho! É verdade, né, mano? Ó, vamos replantar aqui, bonitinho! Boa, 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 boa! Caraca! E, mano... Pode dropar até duas em maçã também! Aí, ó! Beleza! Dropou uma, beleza! E, Trevinho, mano, essa série aqui é legal porque a gente consegue fazer meio que uma... Como que a gente pode fazer? Um gerador com uns pokémons de minério, de coisas, né, Trevinho? É, isso que é uma coisa legal! Mano, é muito top! Então tá, Trevinho... Lá vai o filme jogar agora, olhando na minha cara, pra eu fazer o gerador de combustões! Ah, ó, mas é você mesmo que vai fazer, Trevinho! Mas, mas... É você que vai fazer esse gerador! Mas! Eu vou fazer... Sabe o quê? Ahn... Eu vou fazer aqui, ó... Uma crafting table... Ahn... E te dá a stick... E você faz a picareta e pega os negócios! Não! Eu tô com duas madeiras! Cuidado! Eu sei! E eu vi que tinha bloco atrás de você! Senhor! Uou! Que susto, cara! Mano do céu, que susto! Tá! Ó! É assim? É! Tem certeza? Tenho! Tem certeza absoluta? Tenho! Cuidado, Trevinho, que agora se a gente se empurrar, a gente vai cair, vai perder item! Tá ouvindo, né? Uhum! Tchó, 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 tchararum! Aí, vai! Lava! Aham! E gelo aqui! Você quebra ou eu quebro? Eu quebro! Ai, beleza! Tá! Tem que fazer a picareta! Você fez a picareta? E agora? Pera, pera, pera! Tá, cada um fica de um lado! Beleza! Vou fazer a picareta! Vai lá! Então tá, garaninha! Essa daqui, então, foi a nossa primeira missão que a gente acaba de cumprir! Que a nossa primeira missão, quando a gente entra no mapa, galerinha, é o quê? É construir um gerador de cobblestone, tá, Tchó, Tchó, Tchó? Então, ó! Temos um ponto já, fechou? Uma! Um ponto! Vamos tentar seguir a ordem das missões? O que foi? Te dei uma pá também! Por que uma pá, Trevinho? E agora? Olha, eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia! Já que a gente fez um ponto por fazer cobblestone, nada mais justo que usarmos o primeiro... Toca o ponto! O primeiro ponto foi do cobblestone, tá ligado? Fazer o gerador, né? É, nada mais justo que a gente pegar um balde de lava no ponto! Você não acha, Trevinho? Eu acho que eu fiz ao contrário! Era pra ser a lava aqui! E aqui era pra ser água, por isso que tem... Sério mesmo? Fiz ao contrário, mano! Tá, mas é só fazer esse seguinte, ó! Cadê o balde, mano? Nossa, tô perdendo essa textura, Trevinho! Hã? Lava? É, cadê a lava? Tô perdendo a textura isso daqui! É milk aqui, ó! Lava! Lava bucket, tá? Ó, vamos fazer aqui então, ó! Tá, você faz o seguinte! Pera! Quebrar aqui! Pera, 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 pera! Beleza! Coloca a lava ali! Ali! Aqui! Isso! Beleza! Agora vai dar certo, eu acho! Tem certeza? Vamos testar agora, galera! Vamos lá! E... Ai, foi! É isso mesmo! Então tá, ó! Usamos o nosso primeiro ponto pra fazer isso, mano! Eu acredito que a gente perdeu um ponto! Ó, Alfinho! Em minha defesa... Ai, que susto, mano! Eu achei que ia virar obesidinha agora, Trevinho! A gente já tem o conhecimento de uma coisa, Alfinho! Do quê? Que o Voltorb dropa a Pokébola, né? Então... Verdade, né? Então, ó! A nossa próxima missão, Trevinho, sabe o que que é na ordem? É! A nossa próxima missão... Deixa eu dar uma lida aqui, ó! Nossa próxima missão é nada mais, nada menos do que construir uma casa! Uh! Construir uma casa? Mano, a gente pode construir uma casa com um... Ah, Alfinho, vai pegando coisa aí que eu vou fazer algo pra nós, então! O que que você vai fazer? Pegar mais madeira! Vem, Alfinho, então vamos fazer o seguinte, ó! Vamos lá, quebrar aqui... Mano, não fala nas missões! Dá mais uma pedra pra mim, Alfinho? Obrigado! Vontade de empurrar ele pra fora da ilha! Meu Deus! Tô com o balde! Que vontade de empurrar ele pra fora da ilha! Tô com o saple, hein? Ah, ele tá pegando as pedras! Ó, não fala aqui, Trevinho, que a gente tem que fazer uma casa grande, tá ligado? É só uma casa! Tipo, o que que pode ser uma casa? Pode ser um buraco, pode ser uma casa pequena, pode ser uma mansão, pode ser qualquer coisa, não pode? Ah, então, o Fifi falou que tem que ser de seis andares, tô zoando, Fifi, calma! Não! Não! O que que você fez, Trevinho? Não, não, não é nada, não. O que que você fez, Trevinho? Pode ter caído um saple lá embaixo. Pode! Não é minha culpa que a coisa quebrou bem onde não tinha bloco. Não é minha culpa! Ah, não! Outro saple! Mano, a gente tem que pegar um, pera. Eu já tenho, já! Tenho dois! Ah, tem um aqui, tá? Meu Deus, que susto! Eu tenho três, relaxa, Fio! Cai muito o sapling disso aqui. Mano, que susto! Você não achava que eu ia perder todos os saplings, né? Eu achava, Trevinho! Que? Que? Ele tava com muito medo que eu tava perdendo todos os saplings. Eu tava, ó! Trevinho, vou fazer o seguinte. Por que que tá congelando? Coloca uma... Tem que colocar tocha. Tu tem quantas pedras, já? Tenho dezesseis. Tá, faz uma fornalha e vamos esquentar isso aqui, ó. Esquenta um desse, faz tocha e coloca do lado, senão vai ficar congelando. Por que que congela? Porque a gente tá em Extreme Hills. Ah, mentira. A gente é Extreme Hills. Tá, eu preciso de madeira pra queimar aqui, né? Na verdade, a gente tá no bioma de Ice Mountains. Mentir! Ai, meu Deus! Por isso que tá congelando, então, Trevinho. Ice Mountains, ouvir. Ó, coloca ele na fornada, Trevinho, o negócio, ó. Nossa, eu não acredito. Ice Mountains. Nossa, será que a gente deu azar no bioma que a gente nasceu? Eu acho que não, a gente sempre nasce aqui. Será? Eu acho que sim. Tá, eu vou ter que coletar alguma dessas coisas aqui, então... Não, peraí. Para de queimar, eu chego pro outro lado. Beleza. Isso aqui a gente tem infinito. Mas agora terra a gente não tem infinito. É verdade, terra a gente não tem mesmo infinito, Trevinho. Então. Vai, beleza. Cuidado. Tá sem Game Rule, ele cantando. Eu sei, muito bem disso. No outro tinha Game Rule, agora não tem nada. Eu sei, não pergunta o que eu tô fazendo. O que que você tá fazendo, Trevinho? É que pra eu fazer uma escadinha pra baixo aqui, eu tive que ali... Ficar aí e fazer uma escadinha aqui, entendeu? Nossa, isso não é muito perigoso? É! Quase derrocai, quase caí. Dá licença. Ah, tá bom, Trevor, pode passar! Beleza, beleza, beleza. Pronto. Eu acho, Trevinho, que a gente vai acabar fazendo a missão número 2, sabia? Qual? Missão número 3, já. Qual? A missão número 3 é nada mais ou nada menos que a gente expandir a nossa ilha, tá ligado? Sei. E já tá acontecendo, olha aqui, olha onde eu tô já. E olha só aqui, olha aqui pro lado, do fim, olha o que eu fiz. Que stonks. O que que você fez aqui? Aqui, ó. Um pouquinho pra baixo, ó. Ah, legal, hein, Trevinho? Gostou? A gente pode fazer um segundo andar e fazer a casa ali embaixo pra não atrapalhar em nada, né? Então, é que eu queria quebrar essas terras aqui, que, por exemplo, assim, a gente vai ter que usar terra pra plantar mais árvores depois, fazer uma fazenda de árvores. E a gente tem que fazer também uma plantação de melancia, Trevinho, de melão. É, então, por isso a gente precisa de terra e depois a gente vai ter que substituir a maioria dessas terras aqui, tudo pro... Spawnar um pokémon. Aonde? Um Derebird! Ele veio entregar um presente pra gente? O presente podia ser um diamante, um ferreira, Trevinho, alguma coisa. Isso pode ser bom! Mas, ó, a nossa primeira, segunda missão, que era expandir a ilha, praticamente tá feito, né, Trevinho? Porque não fala quantos blocos tem que expandir a ilha, você não acha? Verdade. E eu tô agora substituindo essas terras aqui por pedras, tá? Porque a gente precisa de terras. Legal, legal, legal. Então, eu vou fazer o seguinte, Trevinho. Vamos chegar a um consenso e vamos pegar o Pixelmon Spawner, que é a nossa segunda game mode. O Pixelmon Spawner? Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz agora, cara. Beleza, então. Pega o Pixelmon Spawner e a gente vai poder spawnar Volta Arbs, que a gente vai poder ter pokébolas infinitas. Ó, galerinha, nossa segunda missão, nosso segundo ponto que foi de expandir a ilha, estamos pegando o Pixelmon Spawner, beleza? Ó, game mode zero. E agora temos um Pixelmon Spawner que eu não sei onde colocar, Trevinho. É muita responsabilidade nas minhas mãos. Pixelmon Spawner? É, por embaixo, por aqui em cima, que é por onde? Calma, calma, que eu tô, 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 tô... Mano, Pixelmon Spawner. Depois a gente pode mudar de lugar, será? Eu acho que ele não quebra, Trevinho. Eu acho que ele não vem pra gente. É, mano, vai ter que ser... Isso aqui... Você tem mais pedra, né, pra mim? Tenho, tenho 18. Quer todas? Manda, manda. Ó, eu vou te deixar só três comigo, que eu vou dar outra picareta só, Trevinho. O que você vai fazer com 15 pedras? Relaxa. Ai, que vontade de empurrar. Trevinho, se eu empurrar, eu vou perder tudo. Tô com o balde, tô com a picareta, tô com o machado, tô com os saplings. É, mas dá aquela vontadezinha de empurrar, tá ligado? Ali, ó, ali, ó, o fim, ó. O que que foi isso? Não entendi. Coloca ali. Aqui mesmo? Tipo, nesse bloco, ó, vou pôr... É. Nesse bloco. Isso. Tá? Vou pôr nesse bloco. Três, dois, um e... Pô, colocamos. Ai, meu Deus. Beleza, então. Já temos... Bem avançadinho já, até. Trevinho, eu queria perguntar uma coisa pra você. Ah. Qual o seu pokémon inicial que eu não vi até agora? É o... Raudits. Ah, não acredito. O que? Eu deixei o Charizard pra você pegar, se eu não venho. Ofinho. O que? Você tá... Lembrando, né, que a gente tem aqui, né? O que? Um Pixel Mode Founder! Ah, sim, mas o nosso inicial sempre é o Charmander, você tá ligado disso, né? Não precisa de Charmander, é muito... Precisa. Ai, continuou de novo, Trevinho. O que? Aqui, a nossa... Nosso gelo. Tem que botar uma tocha ali, eu esqueci de colocar a tocha. Ó, vou colocar agora a tocha, ó, aqui. Beleza. Mano, a tocha dessa textura aqui é... Voltorb! Ah, foi você que spawnou, achei que... Nossa, fiquei muito feliz, eu achei que eu tinha pegado, tá ligado? Não, mas isso aqui é importante, ó. Pode... Ele já pode dropar... É... Pokébola mesmo, tá ligado? Ó, já tem aqui, ó, Pokébola ali, de... É o parte de baixo. Cara, isso é muito stonks, tá ligado? Mentira, que eu não matei o Voltorb em um hit. Mano, isso é muito bom. Mas parece que eu dobrava mais, Trevinho, antes, né? É, eu acho que é, talvez outras versões. Parece que eu dobrava mais antes, Trevinho, parece que agora... Só porque a gente começou de novo a ficar mais... Tem um boss aqui, mano, eu vou ver se eu consigo enfrentar o boss, vamos ver. O boss Voltorb? Nossa, nível 15, ferrou. Nossa, mas dá não, Trevinho? Não, 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 por favor, eu não tenho cura. Sai, deixa eu sair. Não! Você vai ter que pegar as coisas agora. Mano, se a gente for derrotado, a gente já era. É, precisamos de healer. Próxima missão é fazer a casa. Guarda no baú. O que tem ali? Ai, tem um pelos wine ali, ó. Então. Caraca. Tá, eu ainda tô level 7, Trevinho, não. Não tô level 7, não. Eu ainda tenho 17 de vida, ó. Dá pra mim fazer bastante coisa, ó. Mas não vem... Não dropou nenhuma pokébola? Inteira não, Trevinho. Nenhuma pokébola inteira, cara. Caraca, antes dropava, não é? Ah, é porque a gente, tá ligado? É que a gente, né, Trevinho? Se não for difícil, não é nossa série. Você tá ligado disso, né, mano? Ó, mas tá vindo bastante coisa, ó. Bastante partezinha de pokébola, tá ligado? Beleza. Então, tá, Trevinho. Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai passar pegando essas cobblestone. Vamos expandir mais a ilha pra fazer a casa aqui no próximo episódio. E aí a gente pega com a próxima missão o nosso healer, pode ser? Beleza, então. Mas, ó, pro primeiro episódio, cara, a gente evoluiu demais. Já, já, com certeza. E a gente já sabe sobre os Voltorms, né, então. É, então, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos apoiar essa série com o seu like, beleza? Se inscreve aí no canal também, beleza? E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Demorou? Demorou. Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.